Capitão Lima Verde é comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Caicó. Caicó vivendo a festa de Santana 2019. E o incidente chamou a atenção ontem, no sábado, na ilha de Santana, no local do evento da festa, num brinquedo, uma criança sofreu uma descarga elétrica. Capitão, como aconteceu isso e que de forma o Corpo de Bombeiros atendeu essa ocorrência? Então, o Corpo de Bombeiros, assim quando foi acionado, a equipe se dirigiu imediatamente ao local. Então, chegando ao local, realmente o fato aconteceu, né? Mas não foi constatado nenhum tipo de fuga de corrente na parte do brinquedo. Foi feito todos os testes antes, durante o evento desses brinquedos. Não foi constatado nenhum tipo de fuga de corrente. O próprio engenheiro também esteve no local, estava no local presente. E também constatou que não existia nenhum tipo de fuga de corrente. Vale ressaltar também que essa escada, ela é uma escada que não tem um contato direto com nenhuma parte elétrica. Então, assim, o Corpo de Bombeiros, como detectou esse problema, achou por bem isolar todo o brinquedo, para que hoje, no caso, no domingo, a equipe de bombeiros, justamente com o engenheiro, fosse ao local, para justamente verificar realmente o que de fato aconteceu. Solicitamos de imediato um laudo do engenheiro, atestando a seguridade, e uma RT de um outro profissional habilitado, para que realmente possa reforçar a seguridade daquele brinquedo. Foi a própria família que conduziu a criança para o hospital, não foi isso? Pelas informações, sim. Mas caso qualquer pessoa que tenha necessidade do socorrimento, pode ligar para o telefone 193, nós temos duas ambulâncias aqui durante o evento, e também tem um telefone pelo telefone 192, pelo SAMU, que pode realizar também esse trabalho. Para isso, o brinquedo lá do local foi isolado pelo Corpo de Bombeiros? Exatamente. Foi isolado porque não foi detectado nenhum tipo de fuga de corrente. Como a gente não estava sabendo com o que estava lidando, ali naquele local, não sabe de onde é que estava vindo, nós achamos por bem fazer o isolamento daquele brinquedo, para que nós possamos realizar uma vistoria melhor e adequada, não só naquele brinquedo, nós realizamos em todos e sugerimos a duplicação da seguridade, que são a parte de aterramento em todos os brinquedos. Então, ou seja, o que já estava previsto estava tudo ok, mas nós resolvemos orientar a duplicação desse dispositivo de segurança para que evitemos outro tipo de problemas relacionado a essas fugas de corrente. É claro que isso não é motivo de pânico, que as pessoas podem comparecer tranquilamente ao complexo turístico Ilha de Santana com a sua família. Perfeitamente. A Ilha de Santana, ela está liberada pelo Corpo de Bombeiros, tem uma VCB. Os eventos temporais todos deram entrada lá, todos já foram vistoriados e foram liberados. Agora, aposta ser que aconteça, Cardoso, que alguém faça um tipo de ligação não adequada. Clandestina. Clandestina. Então, isso é muito complicado. Nós orientamos a todos os proprietários dos brinquedos que não permitam de hipótese alguma que faça esse tipo de ligação, porque eles podem ser responsabilizados por qualquer dano causado a outras pessoas. Muito obrigado, Capitão Lima Verde. TV União, aqui na Festa de Santana, em Caicó. Reportagem Cardoso Silva.